Cara, virou uma... Por que você fez isso, seu filho da porra? Não foi nesse nível? Cara, eu sou uma pessoa que eu acho que... Não foi nesse nível? Não foi. O Mandíbula me conhece um pouco, Mandíbula. Você acha que eu reagiria como o Gaulês? Ou eu ia na hora pro cara falar qual é que é? Eu tava num relacionamento que já tinha uns sete anos, assim, né? E aí nessa daí, um... Mas de grana você tava legal nessa época? Tava, tava. Nessa época tava suave. Tava. E aí eu percebi que a relação tava ficando um pouco estranha. Tava ficando um pouco distante e tal. Tava tendo alguns, né? Olhando e falo assim... Quanto tempo você tava aí? Sete anos. Sete anos de relacionamento? E aí de repente eu descubro que a pessoa que eu tava me relacionando começou a se relacionar com um dos sócios da empresa, saca? Que legal. E como você descobriu isso? Cara, eu descobri porque a gente foi viajar. Ela já tinha meio que terminado, né? Ah, putz, ó. A gente não tá mais junto, mas vamos dar um tempo. Com você. Comigo. Mas aí o que que rola? Vamos dar um tempo e aí de repente a gente mora ainda na mesma casa, porque a gente ainda não teve essa... Cada um tem que escolher um lugar pra morar. Porque tem, quando você termina, tem um processo. Você mora junto, tem um processo, né? Pra cada um seguir o seu rumo. E aí a gente foi numa viagem, que foi uma viagem de um outro World Cyber Games na China. E quando voltou, passou um tempo, tipo uns dois, três dias, ela não tinha voltado pra casa. Ela tava passando fora. E aí a família dela falou, pô, a gente tá preocupado, tal, não sei o quê. E eu nunca fui um cara ciumento de mexer nas coisas. Aí a família dela perguntou, pô, você não sabe onde ela tá? Eu falei, cara, eu não sei. O que eu posso fazer é abrir o notebook dela, que é sem senha e tal. Eu posso olhar se tem alguma mensagem, alguma coisa. E ali quando eu abriu... Celular? Na época nem... Smartphone, 2012, né? Ah, 2012. 2012. Eu acho que tinha celular, mas não era uma coisa ainda... Todo mundo tinha. É, não é? A gente se comunicava mais por Skype, MSN, né? Era um rolê mais... Tinha um notebook, mas, cara, eu lembro... Porque eu trabalhava na Samsung, eu lembro que eles tinham... Tava começando esse rolê do smartphone lá. De nós, ó, smartphone com tela de não sei o quê, QLED. Não tinha ainda, ninguém... WhatsApp, não tinha, não tinha, né? Então tava no começo, tinha uma sede social, mas a comunicação era muito feita ainda por essas, né? Que eu acho que a gente foi indo ICQ, Mirk, ICQ, MSN, aí não sei o quê, Skype. E aí, quando eu abri o computador, a tela, pum, pim, pá, apareceu, tipo, a conversa dela no Skype. E era com esse sócio. E aí, eu fui olhando, e aí, cara, conversa de meses, velho. E aí, eu debrucei na mesa ali e li tudo o que aconteceu durante meses, da gente ainda junto. E vi toda a situação desenrolando. E eu li tudo. E ali, eu falei, caralho, mano, que foda, saca? Aí, ali, eu falei assim, mano, eu vou tomar um banho, não vou fazer nada, vou tomar... E foi louco, porque é aquele negócio de, você fala assim, de ter algo superior, né? Porque nesse mesmo ano, isso foi 2012, 2012. Nesse mesmo, isso foi dezembro. Quando foi mais ou menos fevereiro, março, eu tava muito mal, assim, de... Eu tava me dedicando muito ao trabalho, eu tava com, pô, eu tava grandão, tava com quase uns 130 quilos, eu não tava bem. E aí, eu tava dormindo um dia, e aí, eu sonhei, velho, foi um negócio muito real pra mim, que apareceu uma imagem pra mim falando assim, cara, a imagem, ela não falou, mas eu senti algo dizendo, você precisa estar bem no seu aniversário. E foi muito marcante pra mim, muito marcante. Que era em dezembro. E aí, eu mudei a minha rotina, eu falei, quer saber, como é que é estar bem? Eu falei, porra, o trabalho é um quilômetro e meio de casa, eu não vou de carro, eu vou andando. Aí, eu decidi andando, eu encontrei, como era ainda no Tato a Pé, e eu fiz, né, toda eu tive a adolescência lá no colégio, toda a minha infância ali na Zona Leste, eu tava andando na rua, e aí o legal, que era um amigo meu, que também jogava CS, ele era personal trainer, eu nem sabia, mas ele já tinha essa tendência no colégio, ele virou e falou, Alê, ele, caralho, mano, não acredito, é você? Ele olhou assim e falou, porra, você tá acabado aí e tal. Aí eu falei, onde é que você tá indo? Ele falou, mano, tô indo numa aula lá de academia. Ele falou, você não quer ir comigo? Eu entendi que ele era o professor. Entendi. Aí eu virei e falei assim, mano, nada é por acaso, eu falei assim, cara, hoje eu tô aqui, mas amanhã eu te trombo aqui no mesmo lugar, qual o horário que você vai? E aí eu combinei com ele e comecei na academia, comecei a me alimentar melhor, e comecei num processo onde quando eu cheguei no meu aniversário, eu tava bem. E aconteceu tudo isso, e ali eu entendi, porque foi... Mas quando que aconteceu isso? Em um... O meu aniversário é dia 2, eu li o negócio dia 3. Eu tinha acabado de voltar, saca? Era, foi assim, dia 3, eu olhei no dia seguinte. E eu olhei aquilo, velho, eu fui pro banheiro chorar e agradecer, saca? Porque eu virei... Agradecer? Agradecer. Porque eu olhei e falei assim, cara... É mais uma coisa do processo de... É, porque eu virei e falei assim, se eu tivesse mal, eu estaria fudido. É. E eu virei e falei assim, mano, olha que merda, tá ligado? Vai ser doloroso, vai ser um negócio que vai doer, mas, velho, eu tô bem, né? E aí, na sequência, ela entrou em casa e tal, aí eu contou, né? Falei, porra, que merda é essa, né? Conversamos, mas pra mim foi uma relação, um negócio muito de tipo assim, eu entendi que ali fechou um ciclo. E eu virei e falei assim, eu entendi que ali era algo que, porra, velho, desejo tudo de bom, mas era um negócio que eu falava assim, mano, algo se quebrou, eu nem vejo a pessoa com maldade, mas eu entendi que foram circunstâncias que eu também não sou santo, sabe? O que que ela falou? Cara, ah, putz, velho, a pessoa... Ela nem desmentiu, ela... Não, não tem como desmentir, mas você sente que a pessoa também, ela sente, né? Ninguém quer trair, saca? Ninguém quer, são situações que você vai no seu dia a dia e às vezes por, né, coisas da vida, a pessoa encontra alguém, a pessoa, sabe, ela tá num momento... Mas ela jogou pra você a responsabilidade ou não? Não, velho, foi, eu acho que foi meio que dividido, mas teve uma resistência ali de olhar e falar assim, cara, não é, hoje eu falo com uma tranquilidade, mas na época você sente uma dor muito grande. Claro, não tem como... Só que aí dentro desse processo, eu acho que o que aconteceu não machucou tanto quanto o pós, porque o pós disso, o que que foi? Era sócio. Era sócio, ela também trampava na empresa. Mas ela, ela não queria terminar ou ela queria terminar? Ela queria terminar, ela já tava vivendo esse relacionamento, então a gente meio que terminou, né, ali ela saiu de casa... Cara, você tinha que conviver com o sócio... Conviver com o sócio quase um ano e meio, depois do que rolou. Então, velho, imagina que assim... O sócio era seu amigo também ou não? Não, era uma pessoa que ela tinha aparecido na comunidade há um tempo, não muito tempo, não tinha o histórico de ser da comunidade, mas tava ali, né, fazendo esses trampos e a pessoa que manjava muito dessa parte de transmissão. Então, eu olhei e falei assim, a dor não era o que aconteceu, a dor era você conviver na sua comunidade com o que aconteceu. Porque as pessoas sabiam o que aconteceu, você ia num evento, as pessoas olhavam e falavam pô, mas não é... É, ela tava com N e agora... Entendeu? Então, e você trabalhando naquele ambiente, mais uma vez, um ambiente tóxico pra você, onde você olha e você fala assim, caralho, velho, que situação. E eu não podia sair dali, porque era um negócio que era o meu sonho e era a minha fonte de renda, era um negócio que eu tinha investido tudo que eu tinha, né... Mas você trocou ideia com o cara? Cara, era... Virou uma... Por que você fez isso, seu filho da porra? Não foi nesse nível? Cara, eu sou uma pessoa que eu acho que... Não foi nesse nível? Não foi. O Mandíbula me conhece um pouco, o Mandíbula. Você acha que eu reagiria como o Gaules ou eu ia na hora pro cara ir falar qual é que é? Cara, ô, ô, é duro, velho. É? Porque eu não tô me colocando... Eu tô tentando me colocar... Eu não consigo imaginar, cara. É difícil, cara. Eu não consigo imaginar. Mas eu acho que eu fui aprendendo com situações da vida e principalmente da competição, que a competição, ela me ensinou um negócio muito bom. Em relação a que você aplicou pra isso? Uhum. A maior vingança é vencer, velho. Um adversário pode falar o que quiser e fazer o que quiser. Você tá falando assim, tipo, eu perdi essa, mas eu vou vencer lá na frente, hein? Eu vou vencer lá na frente. Eu vou vencer lá na frente. Legenda Adriana Zanotto